Pessoal, gente, olha isso aqui, que sonho de consumo. Cacete. Gente, gigante. Obrigada. Ah, essa é de vocês? Ayrton, faz uma assim, ó. Não é, nós estamos aqui também deslumbrados. Caramba, que show, hein? Gente, que casona. É, aí sim, hein? Olha a altura da suspensão. Olha a altura da suspensão. Olha o meu tamanho perto dele. Oi, gente, estamos aqui num monstrão. Olha o tamanho dessa casa. Eles têm um canal que se chama Camping, Pesca e Aventura. É isso, Grazi? É a Graziele, Graziele e Sheverson, com SH. A gente vai mostrar um pouquinho da casinha deles, tá? Olha isso. A gente já mostrou por fora ali? É, vou tirar. Vou deixar aqui na portinha. É a casa japonês, né? Aqui tem a cozinha, armários. Tem até ar-condicionado. Ah, cama em cima. Cama de casal em 40, né? Olha a organização de hotel. A cama aqui, então, é o sofá, né? E vira cama. Isso, aqui vira uma cama de casal também. Que legal. Quatro pessoas, então. Quatro pessoas. Mais armários. Aqui são os armários de roupas. Gente, é muito grande. Ó, e aqui é o nosso banheiro. Ai, que sonho, banheiro. Olha. Nossa, acho que é o maior banheiro que eu já vi. Olha. E olha que o Sheverson, ele tem quase 2 metros de altura, né? Ele tem 1,98. Gente, olha que banheiro grande. Ai, muito legal. Espelhinho na porta. Mulheres que precisam. Precisa. Quer mais armário? Sim, aqui é armários também. Ai, que mochão. Bom, espaço tem de sobra. Gente, siga lá o canal deles. É. Campo em Pesca e Aventura. E tem o Facebook também, que é Sheverson e Graziele. Sheverson e Graziele, com SH. Isso lá, segue lá, gente. O Banco da Zafira. Olha ali agora. Ai, que top. É mais confortável. Deixa eu ser certo. Aqui, eu pedi pra ele tirar um pouquinho aqui, pra esse aqui desce. Também não sei pra quê. Vou deixar uma mesinha. Ah, aham. Falta acabamento aqui, não tá acabado. O que que é aqui? Aqui, essa mesinha aqui sai. Só que ela não tá levantando. Falta tirar um pouquinho ali, né? Daí já levanta. É. Você pode usar com o dedo. Estamos aqui na van do Aventureiros de Amor, tá? De Marilene. Conseguiu fazer muita coisa na van e tá ficando lindo. Trocaram os bancos. Olha que top. O banco da Zafira. É, o apoio do braço. Com o bracinho que você queria. Eita. Olha aqui os armários. Olha a pia. Mais armários aqui. Esse banheiro tá ficando show. Tudo com muito acabamento, né? Olha. Já tem o vaso. Esse é diferente do porta-pote. É. A pia aqui, ó. Olha que show. Vai ter banheiro quente, aquecedor. E a cama. Olha a cama. Olha essa cama. É gigante. Olha a altura dela. Olha o colchãozão aqui, ó. Ó. Parece de casa, né, mano? Uhum. Mais armários. Show de bola, gente. Acompanhe a Enislava, Aventureiros de Amor, Tadeu e Marilene. Acompanhe a Eninor e Marilene. Até a próxima. Acompanhe a Enislava. Acompanhe a Enislava. Acompanhe a Enislava